Vocês já ouviram falar em Johnny Alf? Um dos pais da Bossa Nova era negro e gay. Você sabia? Você bem sabe, eu sou rapaz de bem E a minha onda é do vai e vem O nome dele? Johnny Alf Johnny Alf é um cantor e compositor de raro talento Negro e gay, um dos pais fundadores da Bossa Nova Entretanto, a homofobia e o racismo sistêmicos Tendem a apagá-lo da construção desse importante movimento Foi ao piano que esse músico desbravou as harmonias modernas Que culminariam na Bossa Nova Mas ele era negro e gay Ele é autor do Sambossa Rapaz de Bem, de 1952 Considerado por muitos historiadores como iniciador da Bossa Nova Alguns anos antes de se falar em Bossa Nova Seu estilo de tocar, influenciado pelo jazz Atraia vários fãs Entre eles, Tom Jobim, Vinícius de Moraes João Gilberto, João Donato, Carlos Lira Todos frequentavam seus shows E eram influenciados por seu trabalho Apesar disso, o compositor quase nunca esteve sob os holofotes Muitas perguntas ficam no ar Seria o Johnny mais reconhecido se ele fosse branco? A sua música estaria à sombra se ele não fosse LGBTQIA+, Como cantor e compositor LGBTQIA+, descobrir a obra do Johnny Alfie é como que descobriu o tesouro Ele era muito revolucionário Jogar luz ao seu legado e apresentar a sua obra para toda uma nova geração Se faz extremamente importante Não só por sua contribuição para a cultura do país Mas também pela necessidade de novas narrativas para o povo preto e LGBTQIA+. Para jogar luz sobre a obra e a vida de Johnny Alfie O cantor e compositor Thiago Patti Estou fazendo uma campanha para fazer um disco Com algumas músicas importantes da carreira desse cantor e compositor E resgatá-lo para as novas gerações Tiago Patti Reúne um time de peso Para celebrar a obra desse mestre Esquecido da MPB Áurea Martins, Rodrigo França E Rico Dalazan Se juntam ao Tiago Para contar essa história E você tem a chance de fazer parte dessa iniciativa Está no ar uma campanha de investimento coletivo Para financiar essa homenagem E nós precisamos da sua contribuição Coloque seu nome nesse projeto Faça você parte dessa história Contribui com esse projeto que é tão importante Para a memória da música popular brasileira Confira as premiações e invista Pontos do Impaço 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 do Impa Obrigado.